Ouvir com vídeo o canal de Mauro C. Jesus. Pessoal, trago para vocês essa linda moeda comemorativa em cobre, zinco, níquel dos 50 anos do aniversário da Revolução da União Soviética, período da União Soviética 1961-1991. Então vocês veem aí, é a chamada moeda dos países extintos, né? 50 cópics. Moeda de 3 metais, né? Cobre, zinco e níquel. Uma linda moeda da União Soviética. É a primeira e única que eu tenho. Fiquei muito contente quando adquiri essa moeda. Ela tem o bordo aqui, ó, com os ornamentos. Na realidade são palavras, né? Escrito em russo que não faço a melhor ideia. É a bonita moeda, né? Ao centro vocês veem aí o brasão da União Soviética, né? Lá foi-se o martelo. Essa moeda pesa 6,45 gramas, 25 milímetros de diâmetro e a espessura 2 milímetros. Sempre curioso, né? Coisas que estão assim da União Soviética, o pessoal sempre fica curioso. Aí tem essa estrela aí, né? Com a figura dessa pessoa aí que eu pesquisei e não consegui descobrir quem que é. Então, 50 anos, aniversário de 50 anos da Revolução. Vai da comemorativa da União Soviética, país extinto. Dá para mostrar aqui mais uma perfeição aqui, o emblema. Até aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esta linda moeda da União Soviética. E as novidades estão por aí. Espero que vocês tenham gostado. dê aquele like sempre aí, aquela participação, comentário de vocês. Se alguém tiver alguma informação para acrescentar aí, por favor, será bem-vinda. Ok? Um grande abraço a todos. Fiquem aí na paz. Ok. Ok. E aí E aí